Tileiro, boa tarde, parabéns em primeiro lugar pela atuação, pela vitória, pelos dois gols. A pergunta que não quer calar. Você fez mais gols ou seu pai tomou mais danone hoje durante o jogo? Pô, eu quero acreditar que eu fiz mais gols. Mas ele, meu pai tá sempre me acompanhando, eu fico muito feliz quando ele vem. Ele fica alegre, tem todo o direito mesmo de ficar alegre, de ver o filho jogar e por vir. A maioria das vezes que ele vem me visitar, ele é pé quente, eu faço gol. Então, que fique muito mais tempo aqui, me auxiliando aqui, me ajudando no que for preciso. Ele, pô, meu pai, eu tenho muito orgulho de ser filho dele. É um ser humano sensacional, tanto ele como minha mãe também. Então é isso, eu venho de uma família muito boa, graças a Deus. Apesar da gente vir de baixo, a gente sempre é uma família muito unida. Então, tenho muito a agradecer a eles e a todos os meus familiares. Quais os nomes do seu Gorn e da dona Gorn? É, César e Janaína. Valeu, meu irmão. Beleza, tranquilo.